Olá, bom dia a todos vocês! Deus abençoe aí! Pessoal, hoje sexta-feira dia 6 de outubro Pessoal, amanhã provavelmente os aplicativos começam a ser atualizados Amanhã deve aparecer alguma informação já nos aplicativos de vocês Referente ao mês de outubro Atualização começando amanhã, vai amanhã Que é sábado, domingo que é dia 8 Dia 9, segunda Dia 10, por aí Já deve estar tudo atualizado Mas com certeza amanhã tem novidade aí nos aplicativos, certo? Pessoal, quero falar aqui sobre antecipação confirmada aí pelo governo federal Quem tem direito a essa antecipação? Quais as cidades vão ter esta antecipação? Neste mês de outubro, pagamento do Bolsa Família Todos os nis, dia 18 Então será unificado todos os finais de nis Do 1 ao 0 Tudo recebendo aí no dia 18 de outubro Já já eu passo aí Aonde será antecipado Antes de tudo, eu peço que vocês acompanhem este vídeo com muita atenção Claro, se inscreve no nosso canal, tá pessoal? E vai até o final do vídeo aí, deixa pela metade não Que a gente vai responder algumas dúvidas para vocês aqui Inclusive está aqui, isso está acontecendo frequentemente E eu venho alertando vocês aqui Principalmente os unipessoais Olha só esse rapaz aqui, tá bom? Olha só Não enviaram minha documentação Mas mandaram eu voltar no Crais Posso ir sem agendamento? Pois eles quer que erraram Não, exatamente Pessoal, esse lance de o Crais não enviar o seu documento é erro deles Certo? Então não há agendamento para isso Vocês vão lá Para corrigir esse erro deles Não tem nada que agendar nada Não aceita esse negócio de dizer que vai agendar para daqui a um mês Não Se for para agendar Vocês ligam Fazem uma reclamação No Fala BR-121 Ouvidoria do MDS Porque o erro é deles Vocês vão lá E falam Olha só Eu fiz minha atualização no tal dia E não enviaram a minha documentação Pessoal, prestem atenção sobre isso Eu venho chamando a atenção Porque o governo está procurando um pezinho Ninguém sabe se Esses erros dos Crais aí Se é intencional ou não Não vou dizer aqui que seja, tá pessoal? Não estou aqui querendo julgar ninguém Mas nós sabemos aí que o governo Quer cortar o máximo de unipessoal A intenção do governo é que esses municípios todos Que ultrapassaram os 16% Venham a reduzir abaixo de 16% Então eles vão fazer de tudo Para que ele seja cortado Olha só o lance de não enviar documentação Porque isso é importante vocês prestar atenção Se o seu documento não chegar lá Ou por acaso chegar O documento e ele for recusado pelo MDS Por algum motivo O documento está rasurado Não legível Algum erro no documento Vocês têm 90 dias Para reenviar esse documento Caso vocês não o façam em 90 dias O seu benefício é Você é excluído do Bolsa Família Olha o que o governo está fazendo Certo? Então o governo quer pegar Os unipessoais Em alguma situação E ter uma justificativa De excluí-lo Excluir vocês Certo? Então presta atenção Quando fizer a atualização Procure conversar com o atendente Ou Falando Foi tudo certo aí O meu documento foi enviado Teve algum erro Está legível Não custa nada perguntar E mesmo assim Ele fala lá que está tudo certo Espera uma semana E liga no 121 Ou entra em contato Com o chat Ou telegram do MDS Para saber Sobre o envio dos seus documentos Se está tudo certo Se não tem nenhuma pendência Não foi nada recusado Porque se foi pessoal Corre Volta no CRAS Para refazer Isso eu venho chamando a atenção De vocês Sempre Porque O que tem de pessoas Com documento recusado E o que tem de família De pessoas também Que o CRAS Não enviou o documento Atualiza o cadastro E não envia os documentos Pessoal Vai dar bode Vai dar bode Então procure se informar Tá bom? Tem que falar pessoal Desculpa aí Mas eu tenho que falar para vocês Deixar para vocês bem esclarecidos E para que vocês não vacilem Porque o governo quer pegar Vocês aí Em algum vacilo Para poder cortar Tá bom? Sobre antecipação pessoal Do pagamento Deste mês Né? Dos beneficiados aí Do Bolsa Família É lá para o estado da Amazonas Certo? Então o estado da Amazonas Como foi decretado Estado de emergência Por causa da seca O governo Vai antecipar Lá os pagamentos Pessoal São cinquenta E Quase sessenta Cidades Sobre cinquenta E cinco Cidades Do Amazonas Então não é todo O estado do Amazonas Que será antecipado Então As cinquenta e cinco Cidades Do Amazonas Que estão passando Por essa Seca Né? Podem acreditar Estado de emergência Essas pessoas Dessas cidades Que recebem Bolsa Família Terão o seu benefício Depositado em conta No dia Dezoito de outubro Todos os finais De início Eu vou deixar aqui Abaixo do vídeo Porque são cinquenta E poucas Cidades Inclusive São cidades Que dá É difícil Tem um nome Difícil De pronunciar Tá? Então eu vou Preferir Deixar Aqui abaixo Do vídeo Na descrição Todas as cinquenta E cinco Cidades Do Amazonas Onde serão Antecipado Os seus pagamentos Do Bolsa Família Do BPC Também Quem é do BPC Também terá A antecipação Nessas cidades Certo? Antecipação Para os demais Não tem Pessoal Só existe Aquela antecipação Que você já conhece Quando cai na segunda Antecipa Para o sábado Só isso Os demais beneficiários Vão receber Normalmente De acordo Do calendário Vocês aí Que estão aguardando Desbloqueio Ou reversão De cancelamento Pode já consultar A folha Já fechou Não está no aplicativo Ainda Não atualizou O aplicativo Mas o sistema Já está atualizado Certo? E o sistema Ciberc Já tem as informações Tá? E se vocês quiserem Saber Se o seu benefício Está liberado Para o mês de outubro Vocês entram em contrato Com o MDS Pode ser pelo 121 Pelo Telegram Ou pelo chat Todos esses links Sempre eu deixo aqui Abaixo do vídeo Na descrição Tá bom? É isso aí pessoal Joinha o like Gostei Se inscreve Em nosso canal Ativa o sininho Não esquece Qualquer novidade Estarei aqui De volta E qualquer dúvida Também Pode comentar Aqui abaixo do vídeo E se quiser também Pessoal Lá conversar com nós Vai no nosso grupo Do Telegram Nosso canal Telegram Sempre o link Também aqui Abaixo do vídeo Na descrição Desse vídeo Valeu Tchau